O Koshunomawari é uma luta extremamente antiga, uma forma de Jujutsu, especificamente, onde se dá muita ênfase a entradas de cotovelo, onde você usa o movimento de rio de quadril para aumentar o impacto e quedas, algumas mais comuns, outras não tão usuais. Então preste atenção, o Petsu Arashi fazia esse ângulo de entrada de cotovelo, começando no ângulo descendente e seguindo. Então vamos tentar pensar, analisa, questão de postura, primeiro movimento.